A questão defensiva da equipe do Tubarão com o ataque. Escanteio cobrado na trave, golaço! Gol do Jeque! Posse de bola para a equipe de Joinville. Vem chegando o Andrei na frente, Dieguinho, o giro, golaço! Golaço! Faz a pose, Dieguinho! Faz a pose, Dieguinho! Dominou, girou, soltou a mão! Isso que era uma missão difícil, mas agora, com seis jogados, perdendo por 2x0, quase 3, só foi gol. Gol de Joinville! Ô, Gustavo! Aí você me complica, meu goleiro! No meio do comentário, falando que estava doido. Estava calor também. Não tão calor como Joinville, mas estava quente. Dieguinho, passe na frente, Renatinho de primeira. Vai trocando passes, de forma rápida. Vai envolvendo, bem demais, o time de Joinville. E o passe, golaço! Gol do Joinville! Que futsal envolvente que joga o time do Jeque Crona nessa noite do Centro Eventos! Ele contra o Dênis, para o chute! Gol! De Tubarão! Vem o Moura! Autorizado, Moura para o chute! Gol! Autorizado! Renatinho de primeira, golaço! Gol! Gol do Joinville! E como está fazendo golaço no jogo de hoje, o time do Joinville? Uma bomba! Na HV, alô, Ibama! Alô, Ibama! Tem gente aqui aprontando com a coruja. E profundidade, passe errado. Está sem goleiro, Caio. Coloca a velocidade. Vem trazendo pelo lado esquerdo do Dieguinho para o chute! Gol! Gol do Joinville! Aí a marra. Aí a passada. Dieguinho, camisa número 89. Faz o sexto gol do Joinville. Estava sem goleiro.